Fala, meu povo! Tudo bom pra vocês? Ó, rodamento, eu quero dizer que eu fiz uma enquete no vídeo anterior perguntando se as pessoas gostavam ou não do eco e teve gente dizendo que incomoda. Teve gente, não quer dizer vencedor. Não, não quer. Mas teve três pessoas que falaram me incomoda, aí eu me senti representada. Tá. As suas opiniões foram anotadas nesse papel imaginário que vai ficar bem. Olha, pra você que está acompanhando a Maratoxinha de The Crown desde o dia da estreia da quinta temporada na Netflix, quero agradecer a sua companhia e principalmente o seu engajamento em redes sociais, compartilhando nossos prints. Obrigada a todo mundo que postou nos stories, postou no Twitter, que postou na timeline do Instagram, que marcou os amigos e que deixou comentários aqui nos quatro primeiros vídeos da Maratoxinha. Antes da gente começar o recado de sempre, essa Maratoxinha é um oferecimento de taberno. Grupo de pessoas que apoiam o nosso trabalho e que acreditam no nosso trabalho mensalmente. Exato. E viabilizam esse tipo de projeto especial em que a gente dedica pra uma cobertura de uma série que a gente sabe que todo mundo assiste com muito amor e carinho. Exatamente. Então obrigada aos aventureiros da taberna pelo apoio e suporte de sempre e obrigada por viabilizarem esse projeto de Maratoxinha. Lembrando que semana que vem, dia 17 de novembro, teremos uma nova Maratoxinha, dessa vez de 1899. Nova série dos Criadores de Dark. Prepare-se, prepare-se. Da Netflix, inclusive, sobre essa Maratoxinha, quando a mente, a galera da taberna já recebeu spoiler sobre essa Maratoxinha aí. Recebeu um spoilerzinho ontem, quinta-feira. E esse vídeo tá saindo na sexta-feira por um motivo. Eu acho legal explicar pra vocês também. A gente geralmente grava e posta. Então a gente deixou pra gravar hoje, sexta-feira. Mas a gente poderia ter postado esse vídeo na quinta-feira. Poderia ter gravado até porque a gente terminou realmente tudo da Maratoxinha na quinta-feira com o tempo. Sim. O problema... Na real, a gente terminou na quarta. Exato. O problema é que o YouTube cagou na nossa cabeça um pouquinho. Exato. O formato da Maratoxinha é um formato que a gente gosta muito. É um formato que dá muito prazer pra gente. Inclusive, eu queria agradecer a quem tá fazendo a primeira Maratoxinha com a gente agora com o The Crown. Tô recebendo muitos feedbacks sobre isso. Sobre pessoas que nem sabiam que a Maratoxinha existia. Exato. E que tá curtindo bastante. A gente gosta muito. Mas a gente percebe que o algoritmo da ferramenta do YouTube não gosta tanto assim da Maratoxinha. É. E na quarta-feira... Já é algo que a gente sempre percebeu, né? Exato. Não é uma parada nova. E na quarta-feira a gente teve uma live à noite. É. Então, o YouTube não entregou direito os nossos vídeos. Nos penalizou. E não entregou também direito à live. É. Aí ontem, a gente também deu o respiro aí pro YouTube viver um diazinho sem upload de vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai postar esse vídeo aqui. Não vamos postar nenhum outro pra gente ver se ele consegue entregar um pouco melhor. Aham. Mas assim, gente, é muito complicado pra gente também deixar de fazer um formato de conteúdo que a gente ama muito. Que a gente ama. Então, a Maratoxinha vai continuar do jeito que der. Na semana que vem a gente tá vendo como vai fazer no dia 17 pra subir os vídeos sem grandes problemas aqui no YouTube. Mas a gente pede muita colaboração de vocês porque a participação de vocês é muito importante pro YouTube entregar também. Exatamente. Então, sempre que vocês receberem uma notificação no nosso canal ou não, todos os dias dá um pulinho aqui no nosso canal do YouTube vê se tem algum conteúdo novo. Entra, assiste aí pelo menos um minutinho do nosso conteúdo deixa o seu like compartilha do jeito que der com os seus amigos que eu tenho certeza que o YouTube vai entender que o nosso conteúdo é relevante e que vale entregar as notificações. Lembrando que a ferramenta não tem coração não tem sentimento então não é pessoal do YouTube com a gente. É uma questão de ser ferramenta mesmo guiada por robô e portanto tem algumas regrinhas ali que eles seguem pro algoritmo funcionar. Dito isso, portamente, vamos comentar sobre os episódios finais que está gerando confusão na vida das pessoas, sabia? Eu sabia. Eu sabia, sabe por quê? Porque as pessoas queriam treta. Exatamente. Queria confusão, dedo na cara e gritaria. Assim, a gente sabe aonde culmina a história da Diana. A gente sabe o que a gente quer ver sobre essa história que é o grande momento do acidente. Sim. Então, assim, a gente naturalmente vendo a fase inicial do casamento do Charles e da Diana a gente já queria ver essa fase que está acontecendo agora. Sim. Mas não entregaram. Então, lembra? E aí, naturalmente a gente já falou assim ok, então a próxima temporada vai ser sobre o acidente. Então, lembra que no trailer tinha uma cena da Diana virando assim uma curva meio que tentando pisar no freio e não conseguindo? É, que é aquela que a gente viu. É a cena que a gente viu, exatamente. E isso daí deixou todo mundo muito esperançoso. Esperançoso... Foi sujeira. No formato do entretenimento óbvio, esperançoso de ver a Diana morrer porque isso, né, coisa horrível. Ah, mas foi sujeira de roteiro para ele laçar a gente. Para engajar o público e tudo mais. Só que isso também acabou gerando discussões novas. Por quê? Existe uma passada de pano hercúlea para Príncipe Charles nessa temporada de The Crown. Existe, gente. Não tem como. Eu sei que vai ter gente que vai falar assim ai, mas ele isso mas ele aquilo não. Ele isso, ele aquilo não. Porque assim, por mais que aquele jornalista lá que fez todo o levantamento todas aquelas notas por mais que isso tenha sido inclusive comprovado recentemente que realmente foi tudo manipulado e que aquele cara forjou realmente todos os documentos para criar essa investigação e criar esse essa corrida ali bizarra da Diana também uma super paranoia numa pessoa que já estava sofrendo muito ainda assim o que o Charles fez não foi legal. Não, não foi. Mas existe assim não só nessa temporada mas desde o início desde o Charles criancinha uma tentativa de justificar o psicológico dele. É, uma passada de pano uma passada de pano eu acho injusto. Não acho não porque existem pessoas que assistem a série que gostam do Charles e elas também querem ser representadas. Eu não estou falando que esse é o nosso papel mas existe o papel de outras pessoas ali. Então, mas você concorda que desde que The Crown começou a Rainha Elizabeth já era muito velha? É. Ela já era velha, gente. Essa mulher nasceu velha. É. Ela só não foi velha na primeira temporada de The Crown. Já era certo que o Charles ia assumir durante a série. Exato. Isso já era meio que imprevisível de alguma forma. Ele não se sabia quando. Tanto que o showrunner comentou lá nas bandas da quarta temporada que a sexta temporada seria a última que era início da década de 2000 exatamente para não esbarrar em eventos atuais e colocar uma confusão na cabeça das pessoas sobre o que é real e o que é ficção. Sim. Sinto-lhe informar showrunner de The Crown que isso acontece desde a primeira temporada. É porque a gente justifica atitudes atuais sobre o que a gente vê na série É óbvio. Na década de 50. Cara, no dia que Rainha Elizabeth morreu a galera no Twitter só falava assim não, eu sou formada e pós-graduada em quatro temporadas de The Crown. Eu sei tudo o que vai acontecer agora. Entendeu? Então assim, triste ilusão sua de achar que é só a década de 2000 que ia gerar confusão. Não acho que seja uma ilusão, acho que é só criticar. Então, pois é. E eu acho que todo o roteiro de The Crown ele é muito bem estruturado para não ultrapassar determinados limites diplomáticos talvez, sabe? Daquele que seria o futuro rei da Inglaterra nesse momento Charles Chachelet. Eu como não assinei nenhum contrato que me silencie nesse momento e não estou sob a guarda de príncipe barra rei Charles Não faço parte de uma colônia britânica Não devo nada a ninguém. Gente, se eu falei durante as eleições do Brasil que é o sistema político que estou inserida Eu vou falar da vida alheia É óbvio que eu vou Não estou inserida lá Então eu acho que existe sim uma passada de pano muito grande do showrunner da série e talvez até da própria Netflix por motivos diplomáticos mesmo sabe? De não querer pisar muito fundo Eles trazem o problema mas logo depois eles dão uma soprada Então, mas sabe no roteiro qual é a justificativa para eles fazerem isso? Eles utilizam a metáfora da BBC porque o roteiro de The Crown se comporta exatamente como a BBC Existem fatos históricos de acontecimentos que foram a público e eles precisam eles podem utilizar esses acontecimentos para falar mas olha só foi falado isso aqui e eu preciso justificar essa fala em acontecimentos dramáticos no roteiro Sim E aí ele dá um tapa Logo em seguida ele fala mas olha só tadinho dessa pessoa traumatizada ele só queria amar ele só queria ficar com quem ele ama Então, eu achei tem duas situações eu concordaria muito com isso em termos do contraponto vir dentro do próprio roteiro e isso é muito legal mas a passada de pano para mim acontece no momento por exemplo que eles simulam momentos ficcionais em que o Charles tenta se reconciliar mesmo como ser humano com a Diana Sim Porque a gente sabe e cara quem dá uma entrevista daquela como aquela deu e logo depois pouco tempo depois falece num acidente inexplicável por muito tempo não estou acusando ninguém de assassinato nem nada disso mas ela era muito triste e solitária e como que você vai dizer que aquele cara tentou se aproximar dela e tentou ter um momento comendo ovos mexidos na cozinha do apartamento dela com diálogos tão íntimos não tem como isso ter acontecido na vida real e ao mesmo tempo colocando isso em The Crown sabendo como o roteiro da série manipula sim a mente das pessoas porque esse é um fato mesmo o cara indo na televisão falar assim olha gente é tudo ficção lembra disso tá tudo bem aqui não é documentário não adianta acontece as pessoas fanficam sim e aí insere um momento daquele sabe insere momentos íntimos dele com a Camila em que ele sofre e Camila chora eu não quero eu não quero olhar pra cara desse povo e sequer pensar que em algum momento eles tiveram empatia com a Diana porque eles não tiveram eu vou transferir aqui pra vida real você viu como empatia eu acho que eu vi como um egoísmo tudo isso de quem? deles dois? deles dois ah sim eu também mas tem muita gente que vai enxergar como empatia sabe por que? porque tem gente na vida real e você que tá aí do outro lado sabe que tem você já viu alguém assim talvez você tenha que é traído pelo marido e no dia seguinte tá pensando ai mas também eu não arrumei a cama essa semana sabe? tá su... eu entendo porque meu marido me traiu ou então gente que fala assim não mas a mãe dos filhos dele sou eu sabe? Deus me colocou aqui no meu papel de mãe dos filhos dele e homem tem suas necessidades sempre tem alguém eu tenho amigas que são assim e eu conheço muita gente além de amigas que é assim também eu tenho certeza que vocês aí do outro lado conhecem eu tenho certeza que vocês aí do outro lado são assim já passaram por isso não mas assim da mesma forma que homens óbvio em muito menor quantidade já passaram por isso também então assim sempre vai ter alguém passando um pano pra um cara abusivo traidor e tóxico sabe? eu não queria que a série fosse pra esse caminho porque eu acho injusto com a memória da Diana que sempre foi uma pessoa silenciada ela nunca pôde falar a verdade o único registro que tem é essa entrevista que apareceu nessa temporada e mesmo assim ela sai de louca tudo que apareceu nessa temporada justifica as atitudes dela meio que tipo ok ela falou mas não foi o suficiente não não foi tudo eu vou dizer que não é nem só do Charles que me incomoda a atitude é da rainha também porque eu duvido que a rainha Elizabeth tenha sido isantona tão amorosa com essa situação do que no real você acha que ela foi mais dura mais dura e seca sabe você não passa a vida inteira em silêncio pra no momento que a pessoa tá sofrendo e diz que a culpa é sua publicamente você falar ai mas com amor e carinho eu não não acontece isso sabe então vamos lá o episódio 9 ele fala sobre como é comum nessa década a separação sim e ai ele mostra diversos casais se separando por diversos motivos lembra que eu falei isso no outro vídeo que eu falei que na década de 90 foi uma década de muitos divórcios foi porque foi uma transformação no sistema mundial até de informação e as pessoas deixaram de viver seus mundinhos particulares logo em seguida disso vem a carta da rainha justificando o posicionamento da igreja anglicana sobre a separação do príncipe herdeiro então ela foi meio que forçada porque ela estava segurando a barra o máximo que ela pôde isso ai eu não acho que foi diferente da realidade é porque isso é documento ai é diferente eu não acho que ela foi forçada e que na verdade foi algo premeditado não eu acho que foi surpresa mas é aquilo pensa como uma pessoa pública líder de um sistema monárquico sim absolutamente tudo que você faz e fala vira documento e ela viveu por exemplo com o tio dela questões políticas seríssimas sim de documentos que ele emitiu na época da segunda guerra mundial e que associou a família real britânica ao nazismo por conta desses documentos nem que fossem documentos de autorização de asilo político e ela viveu isso na pele então eu acho que se tem uma coisa que a Elisabeth premeditou muito foram documentos oficiais exato ela sabia o perigo de emitir cartas e documentos eu acho que ela moldou positivamente sua própria imagem também através de cartas e documentos aí qual é a atitude diplomática dessa situação porque a gente sabe que a sociedade que cerca a realeza a nobreza é uma sociedade que tende a apoiar a monarquia como a gente por exemplo os empresários é o papel da rainha estar presente fisicamente em toda a abertura de empresa então a gente sabe que a alta sociedade britânica ela vai ficar do lado da rainha ela não vai virar as costas pra rainha por mais que ela talvez não acredite não concorde mas ela vai ficar com o outro aí todo mundo vira as costas pra Diana o povo fica do lado da Diana e os nobres e ricos e burguês do lado da rainha até aí ok pra meio que espalhar essa bomba que foi a entrevista da Diana manda o Charles pra China porque a China a China não Hong Kong está se separando da Commonwealth e aí manda o Charles pra longe vai pra lá fica lá em paralelo o Charles contrata um assessor de imagem pra Camila que vai ser assessor de imagem dele também o cara foi esperto pra caramba e aí o cara está se apoderando de como a imagem do Charles está sendo trabalhada o casal Charles e Camila e aí todo mundo que vira as costas pra Diana faz ela sentir faz ela ficar mais introspectiva faz ela afundar ainda mais nessa piscina de tristeza que é a vida dela e aí a gente entra na negociação dessa partilha de bens porque não é qualquer partilha a gente está falando que a Diana vai deixar de ser rainha e ela vai levar o quinhão dela nesse casamento mas ela continua sendo mãe dos filhos do Charles e por motivos de autoproteção também e por vir de uma família rica ela era também de uma família rica existe toda uma exigência ali que ela faz também de direitos como pessoa que precisa manter a segurança dos seus filhos como pessoa que trabalha e quer continuar atuando na sociedade londrina então ela tem toda uma exigência ali e eu acho muito legal o paralelo assim da quantidade de casos semelhantes que acontecem por motivos semelhantes quero pontuar que a série foi muito precisa em trazer casos em que os homens abandonam os seus relacionamentos por diversos motivos porque esse foi um dos maiores motivos dessa onda de divórcios da década de 1990 mulheres se percebendo sozinhas dentro de relacionamento claro que tem outros casos ali na lista mas a maioria esmagadora é de homens que tiveram uma amante homens que abandonaram a esposa e os filhos por trabalho que abandonaram seus lares por alcoolismo e outros vícios então isso é bem forte ali na lista e isso é muito importante de se pontuar sim porque relacionamentos heterossexuais tendem ao fracasso por conta exatamente dessa atitude da maioria dos homens óbvio que eu não tô colocando aqui como regra e nem como uma estatística tirada de fonte da minha cabeça vozes da minha cabeça é uma estatística real a maioria dos homens abandonam casamentos ainda mais confiante tem até aquele casal que fala assim que o cara fala que ainda ama a esposa mas a quantidade de decepção que ele gerou em toda a sua vida de casal não faz sentido continuar recupera o sentimento sim e é muito interessante ver como que a série coloca a relação deles dois em contraponto com a relação dele com a Camila na conversa íntima lá dos ovos mexidos e ela ainda pergunta isso né o que que é ela por que é ela ela fica trazendo esses questionamentos e o Charles fala a gente pode falar o nome dela pela primeira vez por favor então ele diz respeita até o sentimento pós-tomo dela do relacionamento ter acabado né e aí ela é obrigada a utilizar o termo Camila e ele não tá aberto a conversar sobre e a resolver nada ele queria que passasse a mão na cabeça dele então mas você não acha que vamos lá o que o bom está falando para a gente do Charles é de um moleque né quando ele era novo então ele foi muito mimado mas não pela mãe sim e tudo que ele procura é uma mulher que esteja do lado dele que dê a atenção que a mãe não deu que respeite que glorifique a existência dele que a mãe não fez então assim no momento que ele chega lá e ele tá completamente perdido porque ele vê como uma falha de caráter de vida de expectativa ele tem muito essa é dissociado né o que ele realmente quer e o que ele é obrigado a fazer e ele sabe que o que ele é obrigado a fazer é muito maior do que ele realmente quer então quando ele pega o carro e vai lá comer o omelete com a Tatiana é muito tipo me faz um carinho me faz um cafunete seja uma mãe que eu não tenho e ele tem isso na Camila mas ele tem isso na Camila na Camila tem só que ele quer essa reparação ali dela então vou te dizer que ele quer de todo mundo até quando ele vai conversar com o primeiro ministro novo com o Tony Blair ele quer isso também ele busca em todo mundo uma passada de pano e uma evidência disso muito grande é quando ele tá com aquele grupo de amigos dele lá a Camelot dele na casa dele no jantar de Natal sei lá um dos jantares lá que ele deu é uma galera que puxa muito o saco dele e que protege muito a estabilidade emocional dele e eu fico muito na minha cabeça questionando o seguinte cara se durante toda a vida jovem dele ali entre os seus 40 e 50 anos né sua vida madura e jovem para governante ele questionou a vaidade da rainha Elizabeth de não abandonar o seu trono de não abandonar o seu cargo e ela mesma fala né você sabe que esse é um trabalho para a vida inteira não existe uma data limite para eu abandonar o meu trono é até eu morrer é monarquia isso daqui não é democracia e ele fica insistindo de que ela deveria por estar ultrapassada deixar o seu filho governar no caso ele teoricamente ele é uma pessoa ultrapassada colocando na mesma balança que ele colocou a mãe mas ele não assumiu assumiu ele poderia ter passado direto para o filho eu acho que ele vai fazer que é um cara jovem eu acho que ele vai fazer eu acho que se ele tivesse minimamente o bom senso baseado na sua própria história ele já passaria para o William nesse momento é se tiver qualquer expectativa de uma melhora dessa crise econômica que está na Europa eu acho que é o melhor momento para ele abdicar primeira temporada estamos vivendo uma crise segunda temporada estamos vivendo uma crise terceira temporada meu Deus uma crise quarta temporada curioso estamos com uma crise quinta temporada é que estamos vivendo uma crise mas voltando para a história no último episódio que era quando todo mundo imaginava ver o acidente o acidente não veio o que veio foi frustra isso frustra gente frustra e não frustra no sentido literal de ver o acidente porque a gente sabe que o acidente aconteceu o Daniel morreu não tem como mudar a história é quando que aconteceu o acidente porque esse momento aqui da série está em 1997 que foi quando o Tony Blair assumiu eu acho que foi em 97 mesmo é foi 31 de agosto de 97 é ela faleceu ah então é o primeiro episódio da próxima temporada então pois é eu vi que estavam gravando o acidente agora o problema foi que o showrunner tinha comentado e eu acho que o buzz veio muito daí antes da estreia da quinta temporada ele falou que eles não quiseram mostrar o acidente para não expor esse momento de uma forma abusiva e midiática mas aí agora aí segura a imagem da Diana na série por três temporadas como assim não é abusivo porque a Diana é o que catalisador de marketing é exato a gente quer ver a Diana não vão cancelar a série até botar a Diana aliás a gente precisa falar sobre as atrizes escaladas para interpretar a Diana sim é surreal a entrega dessas meninas precisamos falar também da passada de pano visual que colocam no Charles porque esse Charles aqui da série é muito melhor visualmente tá dando uma melhorada até a coxinha política nossa sim gente pelo amor de Deus porque se a ideia era mostrar um Charles que é moderno de atitudes modernas de cara a gente nunca viu o príncipe Charles ter atitudes assim um pouco mais enérgicas e um pouco mais de movimento é só nessa intimidade já reparou é dentro de casa sem câmera sem assessores aí ali ele é legalzão aí tu fica não acontecendo não aconteceu na cabeça do showrunner mesmo e outra coisa olha como esse ator é carismático porque por exemplo na hora das fotos ele sorri vai ver foto do Charles ele tá sempre assim sempre emburrado gente da onde veio mas enfim escolher aí esse cara pra representar a beleza interna beleza interior do príncipe Charles eu tenho que fazer isso quando o Charles vai tirar foto na vida real é sempre assim ainda bem que eu não sirvo a monarquia britânica mas é exatamente assim as atrizes que fizeram Diana na quarta e na quinta temporada surreais que volta agora a mesma atriz pra sexta e última temporada em termos de Elizabeth eu amo todas Panda Mendes não é fala aí Panda Mendes se dobra aí pro público agora eu adoro de paixão a primeira a Claire Foy é deusa né ela e o Matt Smith pra mim deveriam ter sido envelhecidos eu acho por maquiagem até o final mas eu acho que não ia superar essa última porém a do meio como é que é o nome ela esqueci o nome Olivia Olivia Cole eu tô com um coke na cabeça é também isso é aí a Olivia Cole é uma excelente atriz ela é maravilhosa mas não chega aos pés da início e fim da rainha não chega aos pés não chega eu esperava que a Umbridge que ela ia ser uma péssima eu tava pensando assim tipo botaram essa mulher que a gente ia pegar vou te dizer que muita gente falou isso tá você não tava sozinho botaram essa mulher pra ter uma rainha ruim agora só que não ela é fofa e é uma excelente atriz assim nível absurdo o drama no silêncio no olhar e ela não se sentindo pertencer por trás das câmeras né e aí a gente vê por exemplo pessoas mais velhas da nossa família tendo a mesma sensação né a sensação de que o mundo tá virando as costas pra você mas olha que impressionante né a gente sabe que essa rainha teve ainda atitudes agora nesse momento na década de início final de 90 e início de 2000 que vai alterar completamente a imagem da ela se torna fofa e cool incrível sim ela se torna divertida e a gente dá pra perceber no olhar dela que ela assim ela tá tendo essa sensação de desamparo é mas ela tem um fogo ali dentro de eu sou a rainha mesmo até os últimos dias isso é taurina tá não arreda o pé nem por um petré maravilhoso isso mas dá até uma vibração boa sabe tá caindo tão dando três tapas na cara dela a cada segundo e ela tá lá a resistência ela resiste até o fim maravilhosa nesse décimo episódio a gente vê a troca de ministros o primeiro ministro que tava até na separação como um juiz ordenando ali quanto é que vai dar de dinheiro como é que vai ser o casamento dele indo com as curruias e aí de repente tem uma nova vertente porque é um primeiro ministro voltado pra esquerda populista é populista ele é esquerda ele é uma esquerda renovada como disse o próprio Charles é uma esquerda renovada socialismo renovado exato é porque ele é centro-esquerda ele tem umas posturas menos combativas é porque até a década de 70 80 assim mais ou menos direita e esquerda eram muito combativos e aí o esquema político dessa galera assim era com uma visão muito guerrilheira independente de qual lado você estivesse inclusive estamos passando por década de 80 nesse momento aqui no Brasil é possível você ser um líder de centro-esquerda sem caminhar para a extrema é possível você ser uma pessoa inteligente tolerante e diplomática e educada mas as pessoas olham para essas quatro características e falam hoje não e aí vai cagar tudo entendeu mas enfim isso é outro assunto aí o que eu acho legal a gente lembrar é que essa semana no dia em que The Crown foi lançado na Netflix e que se reavivou essas conversas sobre a família real britânica sobre Príncipe Charles sucessão Trono Elizabeth morreu não morreu matou não matou o que aconteceu ó Bob e Diana tudo isso acontecendo Charles e Camila foram atacados publicamente levaram laranjadas podemos ver aí no futuro livro foi ovo e laranja parece e aí em alguma laranja não sei porquê não é mesmo ah por causa de poderoso chapão entendi sempre quando aparece laranja em alguma coisa tem alguma coisa a ver poderoso chapão Canole também eles foram atacados publicamente as pessoas não gostam ele tem uma uma repercussão de imagem em pública horrorosa a Inglaterra não vai com a cara dele muitos populares na Inglaterra detestam a família real por completo e acham um verdadeiro absurdo em 2022 ainda existir monarquia inclusive aqui no Brasil como se a gente não tivesse mais o que fazer discutiu-se muito sobre ter monarquia ainda esse ano nesse momento da história eu achei até interessante a Inglaterra e o Jorge Anésio Bragança super apoiando tipo gente vamos lá o que tem alguém por direito aqui sou eu é isso vamos galera parkers a Elizabeth poderia ter se comportado de forma diferente a gente fica batendo a sotaca mas será que a monarquia iria sobreviver se ela se comportasse exato não ia ela manteve o sistema no dente e é isso o sistema sobreviveu e tá aí e o Charles não vai conseguir não vai conseguir ou a monarquia só existem duas opções a partir de agora ou a monarquia cai ou o William Assum o William consegue segurar no dente assim como a Elizabeth segurou o Charles porque foi como a Diana falou o meu carisma foi passado para o meu filho não foi nada para você e é isso e a gente vê que o Harry e a Meghan estão lá fazendo o que podem também para continuar de alguma forma lidando ele está triste com a possibilidade dele se separar então não eu descobri um fun fact sobre essa fofoca eu até postei lá nos stories quem está divulgando essa fofoca é uma especialista sobre a família real britânica tudo dela todo o estudo todo o conteúdo dela de youtube de tudo é sobre a família real britânica ela é uma especialista de fato só que ela é racista e ela ataca Meghan desde o dia zero já tem vários rumores que ela soltou sobre a Meghan ao longo desses últimos anos e cara não dá para dar voz para uma pessoa que é racista e que odeia a outra pessoa só porque a outra pessoa é diferente dela então não vamos dar papo para a maluca não vá tenho certeza até falei lá nos stories inclusive se não segue a gente segue lá arroba coxinha nerd até fiz uns stories agora mesmo antes de gravar esse vídeo falando disso de que eu tenho certeza que Meghan e Harry não se pronunciaram sobre isso porque eles estão pleníssimos na casa deles comendo panetone já cagando para essa mulher racista e idiota e s'mores eles gostam de s'mores s'mores na neve estão na neve lá estão no Canadá sendo felizes bom conta para a gente o que você achou da maratoxinha de The Crown é um assunto que a gente ama muito é um prazer para a gente fazer a gente adora conteúdos de guerras e reinados vocês sabem disso a gente queria falar só disso na vida mas tem outros conteúdos que a gente ama também então a gente vai dividindo nosso espaço do jeito que dá manda para os seus amigos que são apaixonados por guerras e reinados lembrando que eu estou acompanhando lá no Lionsgate Plus duas séries The Serpent Queen e Ligações Perigosas que são duas séries também nessa vibe de guerras e reinados e que muito em breve teremos conteúdo aqui no canal sobre elas também boa já anota na sua agenda 17 de novembro semana que vem maratoxinha de 1899 e essa é de explodir cabeças nossa lembrando que ainda vai rolar uma live em algum momento aí dos próximos dias sobre The Crown então fica ligado na nossa programação aqui do canal perfeito Crisqueira beijos e até a próxima tchau tchau